Você já ouviu falar em válvula rotativa? Não? Válvula rotativa nada mais é que uma válvula direcional com alimentação pela lateral ou pela base com acionamento manual por alavanca. Quer aprender um pouco mais sobre a válvula alavanca da série VRT? Então assista esse vídeo! São válvulas compactas, robustas e duráveis, com acionamentos manuais semi-giratórios. Essas válvulas são aplicadas em equipamentos onde a operação tem muita repetição, requer o uso de luvas pesadas ou ficam expostas em ambientes com muita sujidade. Elas permitem movimentação de cilindros com paradas desejadas. São construídas com poucos componentes, são de fácil e rápida manutenção. Gostou de aprender um pouco mais sobre as nossas válvulas rotativas? Ficou com alguma dúvida? Então é só clicar no link na Bill. A nossa equipe de vendas está pronta para te apresentar essa e várias outras soluções em pneumática.